Na virada do ano, muita gente tem superstição e acredita no poder das cores para um ano novo diferente. No caso, todo ano novo o pessoal usa mais branco, prata, amarelo, que são as cores mesmo mais fortes. Mas também há aqueles que discordam. Eu sou anti-superdição. O que vai fazer o ano ser bom ou não são as minhas ações. A cor que eu uso, o adereço que eu uso, qualquer outra coisa que eu faço é uma concepção supersticiosa e de magia, não interfere em nada. O fato é que faltam poucos dias para 2023. E você, já decidiu se vai usar uma cor especial no dia 31? De fato, o marketing e a publicidade utilizam as cores, elas são muito importantes. Cada cor tem a sua frequência, cada cor tem a sua intenção. Então, por exemplo, o vermelho, o amarelo, acaba estimulando a fome e o desejo. E, obviamente, que a gente pode estar utilizando isso na nossa vida prática e individual. Esse astrólogo traz algumas dicas para quem acredita em signos. A dica que eu dou é você utilizar a cor referente relacionada com o seu signo. Se você é ariano, você vai gostar de cores vermelhas. Se você é taurino, você já vai gostar de cores verdes. Geminianos, cores mais leves, como o branco. Já o câncer, vai gostar de um verde musgo. Já o povo de Libra, o dourado, o prata e até mesmo o rosa é interessante. Seja branco, verde, amarelo ou azul, o importante também é começar o ano com pensamentos positivos.